Tudo bem? Olha só, maravilha, tá? Mangue... Goiaba tailandesa produzindo, vaso de 21 litros, tá? Manda de um pouco mais de um metro e olha só essa maravilha aqui, ó a carambola carregada de flor formação de frutos, começando aí a formação de frutos, tá? Aproveitem pouquíssimas unidades, tá? Aí pra comprar é só ir na descrição do vídeo aí que vocês já conseguem fazer o pedido Goiaba tailandesa produzindo e em fase de produção, não é a que vai produzir produzindo, já tá em fase de produção tá? E a carambola também ó, carregada de flores, linda as duas mudas anãs tá? As duas mudas são não ficam muito grandes tamanho bom e essa carambola também ó caule bem grosso, tá? Falou, abraço tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau